Fala galera, aqui é o Borracho e nesse vídeo eu pretendo continuar a nossa série de Minecraft Survival E no vídeo de hoje eu pretendo explorar as novas cavernas do Minecraft Que já lançou há muito tempo, mas eu não entrei direito nelas E tentar achar diamante Mas antes da gente começar, deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações Se você já foi inscrito e também se inscreveu agora Ai, uma aranha aliás Mas antes de eu explorar essas cavernas Eu tô pensando em achar areia pra construir os vidros pra minha casa que eu construí ali Pertinho da caverna Uma casa bem segura Beleza, deixa eu pegar esse porco e ganha um Creeper Morri Gente, todo vídeo que aparece um Creeper Eu sempre sou explodido Mas na próxima vez, não vai ter a próxima vez Não vai ter mesmo uma vez que o Creeper vai explodir Agora sim eu vou estar com uma espada bem equipada Falando em espada, eu tinha uma espada o tempo inteiro no meu inventário Por que eu não usei bater no Creeper? Eu sou um gênio também né, esqueci a espada Ok, vamos parar de enrolação e vamos minerar Mas antes eu preciso de carvão Mas eu não encontrei carvão, então eu vou ter que fazer carvão vegetal Você não sabe como fazer isso, vou te falar agora Primeiro você só precisa de madeira e de outra madeira e botar na fornalha e pronto Tá assando seu carvão vegetal É bem simples Depois de esperar todos os carvões assarem Eu finalmente vou conseguir fazer as tochas É sério, tava precisando muito disso Agora é hora da verdade, vamos entrar dentro da caverna e já tem aqui o nosso integrante Zumbizinho esperando esse mob enjoado Pronto, nossa primeira vítima já foi Olá, tem alguém aí? Você não se importa de pegar esse ferro não né? Eu posso pegar pra mim? Beleza, mobis Valeu KK, quem diria que os mobis me dá de bandeja? Eu sou de esse Creeper aqui É sério, Minecraft? Barulho de zumbi? Desse jeito o Minecraft não vai fazer mais sentido Nem o próprio Minecraft A lógica dele não vai fazer mais sentido nenhum Saiu barulho de zumbi no Creeper Muito sentido E ainda é o esqueleto falante Eu não vou pagar aluguel não Aí ele foi lá cobrar o aluguel da aranha A aranha ficou brava Vamos ver o que tem dentro dessa caverna Tem o lápis azul e tem quantas coisas Eu acho que vou tampar isso aqui pra não vir nenhum mob interromper minerando Galera, é muito ferro que eu encontro nessa caverna Deixa eu continuar minerando por aqui né Desse jeito eu não preciso mais de ferro Eu quero mais ferro Só pra ficar mais forte Só que eu preciso de carvão Alguém aí? Alguém tem algum carvão pra me dar? Eu acho que não Eu realmente preciso de carvão Eu não posso ficar gastando madeira toda hora Quer saber? Esquece Deixa eu continuar aqui Queimando meus ferros Que eu esqueci Deixar queimando Beleza Depois de todos os meus carvões assados Eu finalmente posso escolher entre o peitoral A cabeça A perna Vou escolher o peitoral Porque é melhor Finalmente eu tenho uma armadura Pequena Mas é uma armadura Galera Como eu não vou conseguir achar diamante nesse vídeo no momento Eu vou cavar até a Bedrock É isso mesmo Até chegar lá Que eu vou achar diamante no próximo episódio E eu pretendo fazer isso em logo off Porque se eu fizesse aqui nesse vídeo Esse vídeo vai ficar muito longo Então galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra quem não é inscrito e inscrito Pra não perder nenhum vídeo longo Eu sempre trago vários vídeos de Minecraft Muito obrigado por assistir esse vídeo Até mais Tchau